E agora eu vou fazer um registro, a minha amiga Bárbara Carvalho, ela faz parte da assessoria do River, ela fez uma imagem bacana no Albertão, na vitória do River, 5x0 em cima do Tocantinópolis. O Meia Denner, de 30 anos, natural, ele é cearense, natural de Fortaleza, fez um dos gols na cobrança de penalidade máxima. Com um detalhe, ele fez o gol, no dia seguinte foi embora, alegando problemas familiares. Se despediu na rede social do River, agradeceu a acolhida e alegou problemas familiares e parece que é realmente verdade de estar com um problema na família. E eu vou fazer agora o registro do gol dele. Bacana essa imagem dos atletas comemorando. Vamos lá, Denner Nascimento. Legal, né? Essa imagem para a gente fechar o Cidade Verde Esporte, para a torcida riverina principalmente. Totalmente. Totalmente. Totalmente.